Em maio de 2018, o Sindicato de Clubes e Entidades Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito Federal, o SimLazer, realizou, no auditório do Sindicato dos Policiais Federais, Sindipol, seu segundo seminário Interclubes. Reunindo autoridades, especialistas e representantes de entidades de todo o país, o encontro, mediado pelo diretor jurídico do SimLazer, Cláudio Avelar, foi focado nos impactos da reforma trabalhistas nos clubes e associações e tratou também sobre esportes e o Comitê de Compras do Sindicato. Contando com a presença dos ministros Ivens Gandra e João Batista, que também é presidente do Tribunal Federal do Trabalho, O seminário tirou dúvidas e fez profundas reflexões junto com os especialistas em Direito Walter Piscino, Adriana da Costa e Roberto Caldas. Temos que aproveitar essas iniciativas, desses seminários, onde são trazidas autoridades para falar sobre assuntos que estão presentes no dia a dia dos clubes. Um evento como esse abre portas e cabeças e nós temos que transformar esse tipo de evento numa coisa corriqueira e não esporádica. Espero que tenham outros encontros, outras trocas de experiências a respeito, que só tem a acrescentar em todos os clubes, todos os dirigentes, isso só soma na gestão. Complementando o seminário no âmbito esportivo, os presentes receberam dicas valiosas sobre como explorar o esporte nos clubes com o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Jair Pereira, e o gerente de projetos, também do Comitê, Ricardo Avelar. Com o objetivo de formar dirigentes, os seminários do Sem Lazer são uma ponte para promover o fortalecimento do setor clubístico e, nesta segunda edição, reconhecer os palestrantes e autoridades presentes com placas e troféus dedicatórios da entidade. Bem, primeiro eu queria agradecer a iniciativa do Sem Lazer. Foi um momento muito importante para nós, da classe clubística, para a PCEF. E a importância da nossa participação é essa, o conhecimento, o aprendizado, sempre nos traz bons frutos. A importância, eu tenho certeza que os clubes de Brasília, principalmente, e eu vim aqui para tirar uma casquinha e levar para o Tijuca, tem esses clubes também no Rio, essa é a iniciativa dele, que eu acho que é uma iniciativa que vai servir para o futuro, entendeu? E o clube que não entender dessa maneira, que não quiser participar, principalmente, com a governança e o compromisso hoje em dia, ele vai chegar à falência. Então, é importante que os clubes do Brasil entendam e sigam essa iniciativa do Cláudio Honor, aqui em Brasília, no Instituto Federal. O Sim Lazer foi muito feliz na realização desse seminário. Foi muito importante para os clubes do Brasil. Eu acho que foi até além da expectativa, porque o público que aqui veio, ele realmente demonstrou interesse, principalmente, com relação à primeira parte do seminário, que foi com relação à nova lei trabalhista, que realmente é um negócio muito complexo. Mas, quem tinha dúvida, saiu daqui totalmente esclarecido, porque, primeiro, que foi um grupo de juristas aqui maravilhoso. Então, deixou todos eles, todas as questões muito bem esclarecidas. Acompanhe sempre as novidades e atividades do Sim Lazer. Fique ligado no site e redes sociais da entidade. Fique ligado no site. 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 Legenda Adriana Zanotto